Música Centro de Treinamento de Fazenda Souza oferece os cursos de Processamento Artesanal de Laticínios de 21 a 25 de outubro e curso de Gestão de Agroindústria de 29 a 30 de outubro Mais informações pelos telefones 54 3267 1402 ou 3267 1059 ou ainda pelo e-mail Música 16 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Alimentação Essa comemoração é celebrada em mais de 150 países como uma reflexão sobre as questões relativas à nutrição e à alimentação E a EMATER desenvolve em todo o Estado ações para promover a inclusão social produtiva das famílias visando o bem-estar, a qualidade na alimentação e a geração de renda Nós vamos acompanhar na reportagem um pouco desse trabalho realizado com as famílias do meio rural Promover a inclusão social e produtiva das famílias do meio rural proporcionando o acesso de todos aos meios de produção, organização e comercialização de alimentos buscando a geração de renda e qualidade de vida Este é um dos compromissos da EMATER ao desenvolver ações de assistência técnica e extensão rural e social O Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16 de outubro reforça a reflexão sobre os cuidados com a saúde e a qualidade da alimentação No Rio Grande do Sul, de 14 a 20 de outubro, é comemorada a Semana da Alimentação A intenção de estimular o debate através do tema Segurança Alimentar pela Vida Saudável e contra a Fome e a Miséria O tema deste ano, do Dia Mundial da Alimentação e todas essas comemorações e reflexões que falam da alimentação saudável e também contra a fome e a miséria vem ao encontro de todo o trabalho que há décadas, as CARE-MATER trabalha nos municípios principalmente nos municípios da nossa região de Frederico Westphalen onde nos 42 municípios estamos desenvolvendo uma campanha regional Produz o seu alimento e colhe a saúde para justamente levar essas reflexões dos hábitos de produção, de consumo e também os hábitos de compra da população porque tudo isso impacta na saúde regional também impacta na renda, no desenvolvimento local e regional e uma alimentação saudável voltada para todas essas questões de segurança e soberania alimentar num momento em que temos que pensar como está o acesso aos alimentos a qualidade, a quantidade então esse é o nosso trabalho em toda a região, em todo o estado quando dialogamos com as famílias orientamos para uma produção de uma agricultura limpa para justamente poder proporcionar também para os mercados institucionais uma alimentação de qualidade para os alunos das nossas escolas bem como toda a população que também frequenta as nossas feiras de agricultores e é claro, a mesa de cada cidadão levando essa história de vida também dos nossos agricultores porque em cada município, em cada família encontramos histórias de superação por terem adotado hábitos saudáveis na hora de produzir os alimentos, na hora de consumir e uma grande dádiva para nós termos essas famílias agricultoras que colocam esse alimento na nossa mesa dessa forma tão consciente para que consigamos fazer essa reconexão do urbano com o rural valorizando cada agricultor, cada família, cada alimento e também a nossa saúde Na região norte do estado ações como a Campanha Regional Produza Seu Alimento e Colha Saúde que estimula a produção de subsistência para promover a segurança e soberania alimentar e influenciar na melhoria dos hábitos alimentares de consumo e na qualidade de vida estão transformando as vidas de muitas famílias inspiradas nessas iniciativas os municípios estão apostando em projetos como esse que incentiva a produção de alimentos naturais e mais saudáveis para promover a qualidade de vida das famílias A IMATER vem desenvolvendo muitas ações na questão de segurança alimentar focando sempre a questão de produção para alto consumo dessa importância e na qualidade dos alimentos nos últimos anos, além de todas as ações que estão voltadas que se vem desenvolvendo se sentiu a necessidade de fomentar ainda mais estas ações E pensamos então num projeto que viesse a fomentar a produção de subsistência nas famílias Nós tínhamos então famílias de baixa renda que necessitavam de recursos para a implantação de hortas e pomares domésticos Foi então que buscamos a parceria do CRAS para que pudéssemos atender essas famílias No ano de 2015 nós conseguimos implantar 100 novos pomares no município então beneficiando essas famílias e no ano de 2018 e 2019 nós já conseguimos 100 novas hortas Importante dizer que existia também uma preocupação da geração de se criar alternativas de renda através do excedente de produção E nós temos hoje então, como já falado, os mercados institucionais e algumas dessas famílias comercializando Nós temos produtos de qualidade que estão sendo fornecidos para a merenda escolar Cerca de 20 produtos que vêm da agricultura familiar e algumas dessas famílias onde foram implantadas as hortas e os pomares que estão comercializando Estão atendendo nossas crianças no município Importante dizer que são ações aparentemente muito simples pequenas ações que estão trazendo resultados significativos para nossas famílias A parceria entre as entidades é o que impulsiona essas ações e contribuem para o desenvolvimento social dos municípios Esse projeto está dando um bom resultado Juntamente com o Neve e a carne que trabalham na Emater O resultado obtido é ver a satisfação e a melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas Na verdade a gente morava na cidade E acabamos vindo para cá E a partir do momento que chegamos aqui com o projeto A gente entrou no projeto da Emater E assim foi e a nossa vida mudou Totalmente a nossa vida se transformou A gente tem o antes e o depois Que dá para se dizer que hoje é uma nova vida A nossa família aqui Temos o salário mensal Dá para se dizer Sobre a questão que a gente vende para a alimentação escolar E coisa que a Emater ajudou ali para a gente entrar no projeto Deu incentivo e tal Então hoje está mudada A nossa história é outra E assim nós fizemos a conta Que a Emater ali ensinou a gente a somar Fazer a conta ali dos produtos que a gente não precisa mais comprar hoje Que a gente produz aqui na terra e tal Então é uma soma bem significativa Que já isso sobra para a gente E coisa até a casa Tivemos a construção da casa nova Compramos uma moto já também E o sonho é conseguir cada vez mais Com a ajuda da Emater ali Crase e coisa E a gente vai conseguindo cada vez mais O que chega ao fim do mês Isso aí é sagrado saláriozinho da gente Não precisa deixar da lavoura da gente Para ir para a firma O que faz é aplicar tudo em cima da terra mesmo da gente Além da melhoria da qualidade da alimentação Esse projeto tornou-se uma alternativa de geração de renda Para muitas famílias Que estão comercializando a produção excedente Em feiras e para o mercado institucional Aqui no município de Gramado dos Loureiros Em função dessa política pública municipal Que foi criada Que foi essas hortas Para o público do Bolso Família Acabou gerando também A possibilidade de comercialização Desse excedente produzido dentro dessas famílias rurais E com essa possibilidade criada Então o município conseguiu articular a criação Ou a inclusão junto ao PAA Que é o Programa de Aquisição de Alimentos E o PNAE Que é o fornecimento para as escolas Então essas famílias acabam também Tendo a possibilidade de comercializar o excedente Para essas duas instituições O PAA acaba tendo uma importância muito grande Dentro do município Porque ele ao mesmo tempo que ele beneficia famílias Com o fornecimento de alimentos de qualidade Produzido dentro da agricultura familiar Ele possibilita a garantia de comercialização Para as famílias que vendem então para o PAA Por isso que ele acaba dentro do nosso município Tendo 52 famílias beneficiadas recebendo essas bolsas E 16 famílias que acabam comercializando e vendendo então para o PAA Em colaboração com esse programa da Prefeitura Dessa política pública municipal Então foi criada a primeira feira municipal De sementes criolas Pensando justamente nisso De fornecer sementes de qualidade Sementes criolas que as famílias vão poder ter E permitir que isso se propague durante vários anos E que tenham cada vez mais acesso A alimentação de qualidade Produzido dentro da sua propriedade Quem apostou na produção de alimentos Como atividade econômica está contente Colhendo bons resultados com a geração de renda o ano todo Mas especialmente pela qualidade de vida das famílias E hoje é um local pequeno aqui Mas nós estamos com duas famílias Que trabalhamos só com isso Em vários produtos Como você vê aqui nós temos uma estufa de pepino A gente diversifica bastante coisa Mas temos plantado fora A gente planta também bastante tomate Repolho, couve, brócolis Bastante coisas assim Porque o local é pequeno E o pessoal quer de tudo Então a gente não luta só com Só uma cultura E é uma demanda Eu colho aqui um dia antes Pego tudo fresquinho Outro dia estou lá na feira O pessoal está lá todos esperando Então a gente comercializa Na feira No colégio municipal e estadual E também nesses comércios Mercados E a gente vende também bastante aqui Na propriedade mesmo Pessoas finais de semana Até pessoas que vêm de outros municípios Vêm passear aqui Que tem parente Eles sempre chegam aqui Para levar a mercadoria E essa diversificação de alimentos Contribui também para a alimentação da família aqui Mas também garante a venda o ano inteiro Com certeza Com certeza A alimentação da família Eu não tenho nem que explicar A maravilha que é Assim é muito Não tem como falar Não tem palavra para dizer assim Tu comer Quanta coisa a gente come aqui Assim Que tu Às vezes tu nem lembra Às vezes tu tropeça em algo Tu está falando Ah faz dia que eu não comi esse Hoje eu vou comer essa alface Essa abobrinha Esse sei lá o que De tanta coisa que tem E a diversificação Foi um meio assim Que até hoje a gente se mantém Então a gente também não fica sem esse salário Porque a gente precisa desse dinheiro Todo mês Porque a gente hoje Não tem Não é aquela agricultura tão distante Hoje a gente tem internet A gente tem Tem um monte assim De coisas Gasto Que precisa ser pago todo mês E precisa todo dia E graças a Deus Isso Tem chegado Sempre aquele pouquinho Mas é todos os dias É duas entregas Que eu faço no mercado Por semana Para os colégios Feira Venda em casa Então sempre Assim É muito gratificante Fazer isso O direito à alimentação adequada É um direito de todo ser humano É um direito que está na nossa Constituição brasileira E a segurança alimentar Era muito mais ampla É ter o acesso a esse direito De forma permanente Em quantidade e qualidade A EMATELAS CAR Trabalha Na segurança alimentar E na soberania alimentar Nesse sentido Com qualidade Com o acesso Com o direito A essa alimentação A busca desse direito O acesso a esse alimento A educação alimentar Não basta você ter um alimento Em quantidade e qualidade Se você não tem esse acesso Se você não sabe aproveitá-lo Da melhor forma Para nutrir adequadamente as pessoas E com a cidadania alimentar As pessoas também Têm que estar envolvidas Nessa busca Pelo acesso a esse direito À alimentação adequada Então participem Da semana de alimentação Venham discutir Sobre a vida saudável Sobre a questão da fome Da miséria E o acesso a esse alimento De qualidade E seguro É um direito de todos Vocês podem acompanhar Pelo site Da semana da alimentação Podem acompanhar Pelas redes sociais Facebook Instagram E ali vai ter Toda uma programação Onde as pessoas Podem se envolver Inclusive Propor atividades Realizar atividades Discutindo essa mesma temática Participe Este ano Então A semana Da alimentação Do estado Vai ser Do dia 14 Ao dia 20 De outubro Existem várias Atividades Nessa semana É uma semana Que a gente utiliza Para refletir Sobre alimentação A gente fala Então Da produção orgânica Fala do consumo Como tem atividades De educação alimentar Para o público Em geral E também A gente falar Sobre a segurança alimentar Em relação ao acesso A alimentação Tanto Umas reflexões Sobre a fome Sobre a questão Político Social Econômica Atual Em que nós estamos Retornando ao mapa Da fome Como também O problema Da obesidade E esta semana Termina Então No dia 20 Com uma atividade Que é a praça De segurança alimentar Intucional sustentável A praça de SANS Que acontece na Redenção No domingo Das 10 Às 16 horas E tem estandes De todas as universidades Instituições Voltadas à alimentação E também rodas De conversa Oficinas Distribuições De mudas De receitas Muita interação Muita atividade Interessante Um canto Para crianças Vai ter um espacinho Kids esse ano Então assim É muito interessante O quilo vivo Do boi para abate Foi vendido A 5 reais E 14 centavos Sem variação Vaca para abate Foi vendida A 4 reais E 42 centavos O quilo vivo Com redução De 0,23% Cordeiro para abate 7 reais E 1 centavo O quilo vivo Aumento De 0,14% Suíno tipo carne Foi vendido A 3 reais E 64 centavos O quilo vivo Com aumento De 1,68% E o quilo vivo Do búfalo Foi vendido A 4 reais E 34 centavos Com redução De 1,59% No próximo bloco A produção de Aipim Da família Munhoz A gente já volta Aят Legenda Adriana Zanotto